Olá, estou gravando esse vídeo para mostrar como está o desenvolvimento do meu kombucha. Então já faz uma semana do último vídeo, naquele último vídeo já tinha 3 dias, então hoje é o 13º dia dessa fermentação nesse pote menor, e eu lembro que eu tinha comentado com vocês que aqui embaixo estava aquele pedaço que eu comprei, que veio, e em cima estava se formando o novo biofilme, ou Scooby. E acabou se formando, e é bem interessante, porque eu relatei aquele movimento do desenvolvimento começar embaixo e depois eles irem para a superfície, que é algo que eu não encontrei relato em quase nenhuma parte da internet, todo mundo sabe que o biofilme se forma na superfície, que o Scooby se forma na superfície, mas não que ele saia de baixo e vá para cima. Isso eu achei bem interessante, visto que aquele pedaço que eu comprei, ele continua aqui embaixo. Dá para ver que aqui tem uma bolinha, e o engraçado é que essa Scooby que se formou, o meio está estufado para cima, porque formou bolha embaixo dela. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Então, ali dá para ver que tem umas bolhas embaixo dela, e faz com que uma parte fique acima do líquido, e a outra parte parece que ela deu uma deitada, e está se formando aqui. Na verdade, já se formou. Não está um biofilme muito grosso, uma Scooby com uma espessura boa. Eu vou deixar mais alguns dias, como hoje é o 13º dia, eu vou deixar em torno de 17 a 20 dias, para poder ver se ela engorda um pouco, se engrossa, se aumenta a espessura, para não ficar um biofilme tão frágil. Mas dá para ver que está fermentando. O cheiro, dá para ver que o líquido está bem claro, já se formou. Eu acredito que não vá migrar mais nada de baixo para cima. E talvez só esses que estão aqui, que vão fazer mais algumas camadas de celulose, que formam esse biofilme. O cheiro, eu noto um cheiro bem acético. É muito característico. Parece um vinagre diluído bem lá no fundo. Sim, tinha que de novo... Sim, justamente. É um vinagre, lembra muito vinagre, e tem umas notas frutadas, bem interessante. Lembra, querendo ou não, lembra muito vinagre de maçã. Embora eu não utilizei maçã aqui, eu estou utilizando só chá verde. Tem umas notas frutadas, que lembra maçã verde, pera. Lembra essas frutas mais ácidas e mais verdes. Kiwi, talvez. Esse cheiro não me agrada muito e também essa noção da acidez acética desse vinagre também não me agrada. Então eu pretendo fazer bastante experiências com o kombucha até deixar esse negócio do meu gosto. Mas eu ainda não experimentei. Eu pretendo pegar esse líquido, levar para o laboratório, observar antes de retirar o líquido, observar com uma lupa as bordas do frasco para ver se tem algum nematóide. Enfim, e depois eu quero fazer várias experiências com o kombucha, já que o kombucha, eu vejo que todo mundo é uma bebida milenar, ela tem uma tradição milenar e todo mundo está seguindo essa tradição. Eu acho muito bom, mas eu acho que a gente pode explorar mais. Esse é o meu intuito. Eu vejo poucos relatos sobre fermentação alcoólica com o kombucha, então eu pretendo ir para esse lado, explorar uma vertente um pouco diferente do kombucha, e lógico, brincar com fermentação, aprender mais sobre fermentação. Então está aqui como que está. E agora eu vou mostrar aqui na tela do meu computador uma informação, mais uma curiosidade sobre o kombucha que eu acabei encontrando, que é a respeito da White Lapse. Essa cultura aqui, muita gente me falou, o fabricante me enviou algumas informações meio incorretas ou inadequadas, por exemplo, para colocar vinagre, o tempo, os volumes, que eu tive que reduzir para esse menorzinho, antes era um frasco maior, daquele de doce, de 600 ml, eu tive que reduzir. Então a gente vê que ainda tem muita informação desencontrada do kombucha, eu torno a bater nessa tecla, e assim, eu estou aqui para experimentar, eu não estou falando o que é o correto ou não do kombucha, eu estou fazendo experimentação. Você vai achar pessoas que já cultivam há muito tempo, há mais de 10 anos, que já tem experiência prática do kombucha. Essas conseguem falar o que é mais correto ou não é correto. Eu estou no campo da experimentação, e eu quero tirar minhas conclusões também. Então está aqui, eu vou deixar mais até o fim de semana, para completar aí os 17 dias, talvez 20 dias, e depois eu quero mostrar o próximo preparo. E agora eu vou para a tela do computador, para mostrar para vocês que eu estou aqui no site da White Lapse, a White Lapse comercializa cultura de micro-organismo. Aqui ela denomina WLP600, os fermentos da White Lapse, normalmente começam com a sigla WL. Isso é um registro deles. E aqui tem toda a descrição, quem comprou o Scoob da White Lapse, normalmente segue esse padrão. Aqui tem uma descrição do que é, eles identificaram os micro-organismos presentes no biofilme deles, ou seja, as bactérias e as leveduras. E aqui eles estão para vender. Quem quiser comprar, tem aqui, lógico, o site está em inglês, porque esse é o site norte-americano da White Lapse, aqui em comemoração, se eu não me engano, há 25 anos de empresa, e por aí vai. Mas, como muita gente me falou, ah, esse kombucha é bom, e tem outras variedades de kombucha, e falaram desse que eu comprei, que a procedência pode ser duvidosa. E eu vim aqui no site da White Lapse para poder ver o que eles falam, já que esse é catalogado. Aqui tem todas as espécies de micro-organismos presentes, que eles catalogaram. Aqui tem alguns documentos com algumas informações técnicas desse kombucha que eles vendem. E eu vim aqui embaixo, no próprio site, tem aqui esses resources, que são fontes a mais. E aqui tem para uma receita de kombucha, a visite aqui. Lembrando que é uma receita da White Lapse. Então eu cliquei, vai abrir essa página, White Lapse Kombucha Recipe, aqui o WLP600, que é o Scooby deles. Aqui tem uma série de descrição, e olha os ingredientes. Ele fala aqui, cup water, que é água, açúcar, chá, dois copos de starter, de chá de starter, ou chá de arranque, já fermentado, um Scooby, por fermentação, ou por frasco de fermentação, e olha aqui, uma xícara de vinagre. Então assim, a própria White Lapse, olha, eu estou aqui no link da White Lapse, vocês podem entrar nesse link da White Lapse, que vocês vão ver aqui, olha o que ele está recomendando, vinagre. Então o próprio vendedor, o próprio fabricante, dá uma informação, que hoje a gente sabe, que não é mais adequada. E eu fico pensando, será que para ele, para a White Lapse, eles entendem que é adequado, ou a gente que está muito equivocado? Então você começa a ver algumas informações, muito estranhas. e provavelmente, quem comprou o Scooby da White Lapse, o Scooby em algum momento, teve contato com o vinagre, porque, lógico, eu não estou falando com certeza, mas, tem uma chance de ter, visto que a própria White Lapse, está recomendando, numa receita, uma xícara de vinagre. E aqui, ele vem falando, de questão de ter o alcoólico, e mais informação. Aqui tem o procedimento, de preparar, eu não vou lê-lo todo, mas, eu achei bem interessante, essa questão do vinagre, aqui tem o material, que eu utilizo, mas, eu achei bem interessante, essa questão do vinagre, no site da White Lapse. Então, é isso, essas informações, que eu gostaria de passar, para vocês no momento, eu vou voltar até aqui, para o site da White Lapse. essas informações, que eu gostaria de passar, para vocês, eu estou lendo, alguns livros, sobre o kombucha, eu vou fazer, alguns vídeos, resumos, desses livros, e a minha opinião, também. E, era isso, já vou encerrar, esse vídeo, porque vai ficar muito longo, e eu pretendo, continuar ainda, o assunto kombucha, e também, mais tópicos, em fermentação, porque, eu acho que dá, para aplicar, o conhecimento, de fermentação, em kombucha, e em outros, tipos de fermentação.